É nóis fechadão, Rafael na voz aí ó Vamos mais, é nóis que soma hein Peguei a minha nave e voltei no baritão E quando cheguei lá, eu olhei bem adiante Sabe quem eu abstei? Aquela novinha do popô, do popô gigante Ela me viu e veio na minha direção Falou que eu sou o chefe, falou que eu sou o patrão Eu falei, não precisa me dizer Tô ciente da caminhada, porque hoje eu tô no poder Vamos ver o que você fez aqui, se na minha suíte vai fazer Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? A noite cair e o dia amanhecer Então bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi peguei a minha nave e parti com o baile funk E quando cheguei lá, eu olhei bem adiante Sabe quem eu abstei? Aquela mina do popô, do popô gigante Ela me viu e veio na minha direção Falou que eu sou o chefe, falou que eu sou o patrão Eu falei, não precisa me dizer, tô ciente da caminhada, porque hoje eu tô no poder Então vamos ver o que você fez aqui, se na minha suíte vai fazer Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Foi bate com o popô na pica, o que tu vai ver? Fechadão, tá ligado que é nóis Tá?